e açúcar que você está acostumada 3 colheres de farinha de trigo essa minha medida aqui equivale a uma colher colher de sopa 3 e 300 ml de leite morno aquele morninho de mamadeira de neném está bem morninho, bem suave mesmo, não quente e aí mistura bem para dissolver toda a farinha de trigo pronto, dissolveu tudo agora eu vou cobrir com um pano de prato pode cobrir com um plástico filme, se preferir e é de 15 a 20 minutos, espera crescer aqui hoje em São Paulo está bem calor e eu acredito que 15 minutos já é o suficiente para essa esponja crescer abri aqui, ó, paninho de prato 15 minutos e a gente volta pronto, gente, 20 minutos e o resultado é esse aqui, ó tá vendo? agora, vou colocar dois ovos é importante que os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá? os ovos, a manteiga três colheres de açúcar uma pitadinha de sal, uma colherzinha de café duas colheres bem cheias de manteiga a manteiga está em temperatura ambiente, está bem derretida derretida não, bem molinha e aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo já está peneirada eu não sei se hoje a gente vai usar tudo eu vou colocando aos poucos e vou mexendo e tal até chegar no ponto da massa tá? depois eu vejo se eu usar mais, eu falo ou se eu usar um pouquinho menos também, tá? mas eu tenho aqui no meu bowl na minha tigela 600 gramas aí eu vou colocando aqui aos poucos e vai chegar uma hora que não vai dar mais pra mexer com a caga de pau a gente põe a mão na massa vou colocar o restante da farinha e vou mexer com a mão agora aqui a gente mexe mistura aqui a massa até ela desgrudar das mãos olha gente coloquei aqueles 600 gramas que eu mostrei pra vocês e aí eu senti que a massa estava grudando um pouco na mão ainda coloquei mais uma colher de sopa bem cheia que depende também do tamanho do ovo depende do tipo de farinha da qualidade da farinha tem farinha que absorve mais outras menos mas o ponto é esse ela não gruda ela gruda um pouquinho só mas ó agora o que a gente faz a gente deixa aqui vou cobrir com o pano de novo e deixar ela descansar por meia hora certo? meia horinha ela descansa depois a gente vai levar ela pra bancada pra sovar um pouquinho e modelar os pães meus amores enquanto o nosso pão nossa massa vai descansar nós vamos fazer o recheio aí eu tenho aqui na panelinha 100 gramas de chocolate chocolate esse aqui eu estou usando ao leite pode ser o meio amargo ou amargo se preferir é aquele tabletinho que a gente compra no supermercado esse que eu estou usando aí eu vou colocar duas colheres de manteiga duas colheres bem cheia mais ou menos 60 gramas 50 gramas de manteiga e três colheres bem cheia de chocolate em pó agora a gente vai misturar aqui fogo baixo bem baixinho pra derreter o nosso chocolate e nossa manteiga e fazer o nosso recheio aqui tá? eu vou misturar tirar essa colher daqui e vou usar a espátula que é bem melhor e aí a gente vai mexendo aqui ó já está derretendo o chocolate e a manteiga também vale lembrar que esse recheio ele tem que estar bem frio pra na hora de pôr no pão na massa de pão tá? e aí só derreteu tá pronto só deixar esfriar pra quando a gente colocar no pão olha só gente meia hora depois tamanho que ficou ó agora vou tirar ele daqui passar pra bancada sovar um pouquinho aqui a gente tira o ar da massa não preciso sovar muito agora eu vou dividir ela no meio abrir ela passar o recheio porque já está frio tive que colocar o recheio na geladeira porque está muito quente aqui hoje se não colocasse na geladeira ele não ia esfriar vamos abrir essa massa feito isso já abrimos a massa ela tem que ficar fininha aqui ó ó procuro deixar ela bem uniforme por igual a minha não está muito mas tá bom assim né agora eu vou colocar o recheio nela agora enrolar já tenho aqui a minha forma untada e enfarinhada vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui agora aqui a gente vai cortando e arrumando aqui na nossa forma deixa eu ver se está dando para ver a forma gente uma dica que eu vou dar para vocês antes de fazer a esponja se tiver muito calor aí faz o recheio primeiro e deixe na geladeira porque senão ele fica muito mole tá vendo tá sujou aqui ó mas vai dar certo porque aqui está muito calor e o chocolate só esfriou e não gelou tá agora eu vou fazer o outro abrir a outra massa rechear e aí eu mostro os dois para vocês olha gente a minha segunda massa enquanto eu abri a massa eu deixei o recheio na geladeira no freezer colocou ele no freezer para ele esfriar um pouquinho mais aí ele ficou mais firme então faça como eu falei faça esse recheio primeiro antes da esponja deixa ele esfriar e leva na geladeira enquanto você prepara a massa aí ele vai ficar bem frio vai ficar mais firme e mais fácil de trabalhar tá bom? o tamanho aqui ó mais ou menos dois dedos você corta certo? de cada cada fatiazinha aqui e aqui está ó dois pães agora eu vou esperar eles crescerem uma meia hora de novo aí a gente leva no forno a 160 graus por mais ou menos meia hora depois aumenta para 180 aí mais uns 10, 15 minutos aí a gente vai ver quando ele estiver douradinho e tal aquele cheirinho de pão assado na casa inteira aí está pronto olha só gente o pão já cresceu agora eu vou levar para o forno 160 graus depois eu aumento meia hora depois aumenta mais um pouquinho depois a 180 aí eu deixo mais 15 ou 20 minutos e volto com vocês beleza? beleza? gente olha o pão pão recheado com chocolate que lindo que ficou como eu falei para vocês 30 minutos a 160 graus depois uns 15 minutos a 180 quando eu vi que estava lindão grandão bonitão aí eu aumentei o fogo só para ele dourar e terminar de assar aí eu fiz aqui ó é opcional é uma colher de de leite condensado e uma colher de leite mas como eu disse é opcional você pode pôr uma colher de açúcar e uma colher de leite mistura bem e passa aqui só para ficar bonito para ficar mais brilhante gostoso né o leite condensado está muito tcham também como eu tinha uma lata de leite condensado aberta aí aí eu aproveitei tá? pode fazer também uma caldinha de laranja nossa chocolate com laranja super combina próxima vez que eu fizer esse fogo eu vou fazer assim coloco uma caldinha de laranja por cima certo gente? está super quente acabei de tirar do forno aí eu vou esperar esfriar depois desenformar dá um visual mais bonito com a caldinha mas é a gosto também tá? e quando esfriar eu corto para vocês verem olha só gente nosso pão prontinho já esfriou já desenformei olha a lindeza disso vou cortar aqui para vocês verem como ele fica por dentro super macio olha isso uma delícia uma delícia meus amores não esquece de deixar um joinha super importante super me ajuda o meu canal a crescer deixa seu comentário quem não é inscrito se inscreve no canal um beijo fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo um beijo